Música Iluminados pelo Espírito Santo, neste sábado, dia 17 de agosto, continuamos nossa caminhada da quaresma de São Miguel e o tema de hoje, o diligente amor de Deus. Quando dizemos que Deus nos ama e este amor é diligente, significa que não é qualquer tipo de amor, é um amor verdadeiro, é um amor que nos sustenta, por isso é diligente. O Salmo 113 afirma, Desde o nascimento do sol até o seu ocaso, seja louvado o nome do Senhor e nós louvamos Deus por seu imenso amor. Desde o momento de sua concepção, Jesus nosso pontífice, portanto, o nosso caminho carregou-nos aos ombros, aceitando o encargo de nos salvar através da sua morte na cruz. Jesus conhecia todos nós pelo nome e, especialmente no dia de sua paixão, ofereceu as suas lágrimas, orações, a sua vida no alto da cruz para te salvar. Assim, o divino coração de Jesus dispôs, mereceu e implorou todos os benefícios que recebemos, não só em geral para todos, mas para cada um de nós em particular. No espaço do coração de Jesus, cabe cada um de nós. E assim, este amor divino, como um rei em seu trono real, completou todos os corações humanos e os completa com olhares de ternura, Deus continua a se voltar para nós com ternura e com amor. Mas muitas pessoas estão cegas espiritualmente. Nesta quaresma de São Miguel, é preciso se voltar para este olhar de ternura de Deus para conosco, um olhar que nunca cessa, mas que muitas vezes é rejeitado por nós. Adoremos, então, a sua bondade infinita, que desde toda a eternidade nos chamou pelo nome e Deus planejou a nossa salvação. Com este pensamento verdadeiro, unamos assim nossa vontade a esta bondade e misericórdia de Deus. Ó bondade dulcíssima do meu Deus, que fostes feito desde toda a eternidade, ó desígnos eternos da vontade do meu Deus, adoro-vos, consagro-vos e dedico-vos minha vontade para sempre querer o que vós sempre quisestes. Deus nos ama e quer a nossa salvação. E eu pergunto a você, qual sacrifício você quer fazer hoje por amor a Jesus? Ou, se é no final do dia, qual sacrifício você fez hoje por amor a Jesus? O que você quer consagrar a Jesus na sua vida? Assim, peça a intercessão de São Miguel neste dia para que você seja grato pelos benefícios que Deus constantemente coloca em sua vida. Apresente assim as tuas intenções para este terceiro dia de nossa quaresma de São Miguel. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oremos. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos, pela intercessão de São Miguel, essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós, que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que, de hoje em diante, estou debaixo do vosso sustento, e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta, e com a vossa arma poderosa, lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo, que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Levanta-se Deus pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos os nossos inimigos e fujam de nossa face todos os que nos odeiam. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja, e por todos quantos são a vós recomendados. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger. Esteja à tua frente para te conduzir e atrás de ti para te guardar. Olhe por ti, te conserve e te abençoe nesta quaresma de São Miguel. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Neste sábado da quaresma de São Miguel, fique na paz e na alegria que vem de Jesus.